Pode parecer uma discussão simples, mas eu acho que não é, sabe? Eu acho que não é uma discussão simples, eu acho que a gente precisa olhar pra esse jogo contra o Palmeiras de uma maneira diferente. Porque eu acho que a conclusão mais óbvia possível é, é um jogo difícil contra o líder do campeonato, um time que perdeu dois jogos no campeonato, inclusive um pro nosso time reserva. Na semana final da Libertadores, a coisa mais óbvia a se fazer é o quê? Poupar o time. Pô, descansa aí, já que sábado vocês vão ter uma guerra, descansa aí, já que sábado vocês vão se matar. Pra tentar trazer esse título pro Atlético, obviamente. Então, assim, eu já discuti com muitas pessoas que acreditam nisso. E eu acho que, de certa forma, é um pensamento bem real, assim, faz muito sentido, sabe? Mas eu tento apresentar um outro ponto. E muito por responsabilidade do próprio Atlético. Eu acho que esse ponto a ser discutido, a ser levantado por mim, ele precisa levar em conta o que o Atlético fez desde o jogo contra o próprio Palmeiras. O Palmeiras, naquela semifinal de Libertadores, ele foi um adversário dificílimo, dificílimo. Só que, desde então, o recado que o Atlético dá naquela semifinal é Sou muito forte, derrotei o atual bicampeão da América, posso bater de frente com qualquer um. E é um recado fodido, é um recado muito maneiro. Só que o recado, desde então, é Sou frágil, sou desatento, não consigo competir, só ganho de times muito fracos, não consigo ser um time estável, vou preocupar minha torcida loucamente pra final da Libertadores. Então você tem um Atlético bipolar, você tem um Atlético muito forte na campanha da Libertadores, um Atlético que realmente impressiona, porque não se esperava esse grau de maturidade de um time que tinha acabado de sair da Sul-Americana e já chegar na final da Libertadores. E eu acho que, assim, 80%, 90% é muito graças ao Filipão. Você pode odiar o Filipão quanto for. Eu também não gosto de vários pontos do Filipão, mas a gente tem que entender que a relação do Filipão com a Libertadores fez muito sentido, ajudou muita gente, sabe? A maturidade do Filipão em relação ao grupo jovem, numa competição muito específica, ajudou muita gente. Então, assim, esse recado precisa ser dado. Mas a gente precisa apagar o recado, que foi o recado deixado pelo Campeonato Brasileiro. O recado que o Atlético deixou pelo Campeonato Brasileiro é um recado absurdamente ruim. Ah, Thiago, mas em um jogo vai mudar? Cara, é porque não é um jogo. É o jogo. Meter os titulares, ganhar do Palmeiras, é uma injeção de moral inigualável que o Atlético pode ter nessa semana. Você pode fazer as melhores sessões de treino possíveis, as melhores sessões de treino do mundo. Mas vai ser inigualável para a moral da equipe. E a gente sabe que o mental do Atlético precisa estar bem para disputar essa final de Libertadores. É inigualável. Então, assim, eu acredito muito, 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 repito aqui, muito, 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 que a gente deveria ir com o time titular. Eu acredito muito que a gente deveria tentar esse último respiro. Tentar essa última, pô, beleza, a gente é o time forte. Porque eu não sei se o Atlético está com a confiança em alta família, mas acaba de vir de um título. Será que os jogadores do Atlético não perderam um pouco da moral nessa sequência bizarra que o Atlético vem fazendo no Campeonato Brasileiro? Será que os jogadores do Atlético não estão se auto-questionando? Esse que é o meu grande medo. O meu grande medo não é Pedro, não é Rascaeta, não é Vertão Ribeiro. Porque isso aí está lá. A gente vai enfrentar no sábado. Mas se os nossos jogadores começam a se questionar, até o grau de enfrentamento numa final de Libertadores, ele muda. Até o grau de enfrentamento em um jogo que a gente precisa estar mentalmente disposto a encarar o melhor time das Américas, ele muda. Então, assim, o estado anímico, da maneira que a gente está indo para Guaiaquil, é um estado anímico. É um estado anímico vindo de uma porrada contra o Bragantino, vindo de uma sequência muito ruim. Nem o respiro do Atlético a gente conseguiu ter. Aí muita gente veio argumentar, ah, mas não era para botar os titulares nem contra o Bragantino. Então, assim, a gente tem um problema. A solução para esse problema é esconder esse problema? Para mim, não. Quando você tem um problema, a solução é resolver esse problema. E repito, não é em um jogo que se resolve. Eu concordo com você. Mas, muda. Muda um pouco. Muda um pouco. A percepção é diferente, o sentimento é diferente. Aí você vai me argumentar o seguinte. Ah, Thiago, mas se se machucar algum jogador? É um risco. Ah, sei como é um risco nos treinamentos. Ah, sei como é um risco na viagem. Caia o pé, a mala no pé de alguém. Eu acho que nesse momento, eu sou meio... Eu sou meio... A fé, ela supera a razão para mim, assim. Porque eu acho que o que tiver que acontecer, vai acontecer, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que a gente olha um cenário desse de Ah, mas pode lesionar? Cara, pode lesionar? Pode. Mas também não pode, sabe? Então, assim, ficar contando com além... Eu não sei. Eu não preciso ser o time todo titular. Não preciso ser o time todo titular. Mas é um time, cara, que consiga competir contra o Palmeiras. Porque, assim, a gente tem alguns jogadores que não conseguem competir contra o Palmeiras. O nível do Matheus Schlipp, hoje, daqui a algum tempo, ou no passado, não me importa, eu tô falando de hoje, ele é um nível que não consegue competir contra o Palmeiras. Que a demonstração que a gente tem das últimas partidas do Matheus é que Menentiel, Navarro e Lopes, eu tô falando dos reservas, deitariam nele. Mas quem sabe um Pedro Henrique, fazendo um grande jogo contra o Palmeiras, ele não vai mais confiante. A gente sabe que o Pedro, ele é um cara que ele oscila bastante, que ele precisa dessas pequenas demonstrações de... Cara, você é um bom zagueiro. Você é um zagueiro que a gente confia. Você é um zagueiro que a gente pode contar. Sabe? Então, eu fico pensando nisso. Pô, o Dudu pra cima do Pedrinho, gente. O que que pode ser o Dudu pra cima do Pedrinho? Porque, assim, o sentimento que eu tenho é que a gente tá indo pra esse jogo contra o Palmeiras, que é uma oportunidade boa, tanto de pontuar, quanto de ter uma bagagem emocional grande ali, ao seu favor, e a gente tá indo basicamente pra perder. A gente tá indo pra dar a cara a tapa. E olha que eu confio bastante no time reserva do Atlético. Eu acho que é um time bom, em comparação aos times reservas, acho que é um time que tem um senso de responsabilidade com o Campeonato Brasileiro muito maneiro. Até melhor do que o time titular. Sabe? Mas... O que eu tô falando aqui é graças à falta de responsabilidade do time titular em relação ao Campeonato Brasileiro. O time titular, basicamente, escolheu não jogar o Campeonato Brasileiro. Aí eu não quero saber se é voluntariamente ou involuntariamente. E eu não tô pegando nenhuma declaração baseada em nada, eu tô pegando a declaração no que esses jogadores falaram. E você ainda tá dando um conforto pra ele, assim, sabe? O próprio Filipão fala, cara, jogar quarta e domingo não é algo... Jogar quarta e domingo não é algo, pô, surreal, não é algo que atrapalha tanto a vida dos jogadores. Então, assim, a gente precisa ter um mínimo de coerência ali no que ele fala. Se ele não atrapalha a vida do jogador, você certamente tem jogadores melhores fisicamente que outros. titulares melhores fisicamente do que outros. Então, véi, vai tentar ir pra Guaiaquil da melhor maneira possível, pô. Vai tentar tirar a imagem daquele primeiro tempo patético contra o Bragantino, pô. Vai tentar ser o clube que vai ganhar duas vezes do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Gente já que não ganhou na Libertadores, não ganhou no Brasileiro. É fazer a história com a camisa do clube também. Óbvio, independente de quem estiver em campo, eu acho que tem que representar nesse sentido, sabe? Independente de quem estiver em campo, eu preciso representar nesse aspecto. De olhar e falar o seguinte, não, beleza, vou tentar tirar ponto do Palmeiras, vou tentar ganhar o Palmeiras. Mas com os titulares, a chance é muito maior. No jogo de sábado, eu acho que, assim, ele entrou numa seara, graças aos próprios jogadores, que nada interfere no jogo de sábado. Nada interfere no jogo de sábado. Assim como o jogo do Bragantino, na teoria não interfere, assim como o jogo contra o Palmeiras, na teoria não interfere. Mas sabe o que pode interferir no jogo de sábado? Noites mal dormidas. Dúvida. Os jogadores se perguntando se eles são capazes de derrotar o Flamengo. Essa ansiedade é o que eu quero evitar. E eu tenho certeza que é uma ansiedade de um time titular. É muito maior depois de uma derrota para o Bragantino do que uma vitória para o Palmeiras. Uma vitória para o Palmeiras poderia tranquilizar. Uma vitória contra o Palmeiras poderia dar um pouco de paz em uma das semanas mais conturbadas da história do clube. E quando eu digo conturbada, é quase que positivamente, né? Porque você está jogando uma final, que você está num lugar que você sonhou, mas desperta muitos sentimentos ali. A realidade é essa. Uma final dessa desperta muitos e muitos sentimentos. E a gente precisa saber lidar com esses sentimentos. A gente precisa ter atitudes que colaboram com o Atlético e com os jogadores do Atlético através desses sentimentos. E para mim, 3 pontos contra o Palmeiras poderiam ser fundamentais. Ah, Thiago, mas como a gente vai vai ganhar 3 pontos contra o Palmeiras se esse time não joga nada? Aí você vai estar botando ainda mais responsabilidade no colo dos jogadores. Quem vai tirar o Atlético dessa situação são esses jogadores. Então esses jogadores, eles precisam ter o mínimo de responsabilidade. E eu não estou nem falando que eles não têm. Eu não estou nem falando que eles não têm. Eu estou falando que eles não vêm tendo. com uma competição específica. Então, assim, repito. Obviamente, se tiver um jogador ali com um probleminha a mais, um desgaste a mais, eu não colocaria. Mas o Atlético tem um time jovem, pô. O Atlético tem um time que, assim, ó, vou fazer uma escalação aqui na minha cabeça. Anderson, ok. Orejuela, ok. Nico, ok. Hugo Moura, ok. Cittadini, ok. Christian, ok. Vitor Bueno, ok. Romulo, ok. Aí tem que ver quem vai ser o reserva setravante. Vitor Rocha, o Pablo. Você vai botar o Romulo. E Canobre, ok. Você tem um bom número de jogadores ali. Até mesmo o Barlos. Se você quiser trazer um Jader da base. Eu não entendo também porque o Jader não é utilizado de jeito nenhum. Você tem ali um bom número de jogadores que você pode jogar. Mas se você preencher com o Terence se você preencher com o Santana se você preencher com o Roque se você preencher com o Abner se você preencher com o Pedro Henrique você dá mais sustentação pra esse último ato pra esse The Last Dance antes da final. Esse período entre Palmeiras e Palmeiras Palmeiras na Libertadores e Palmeiras no Brasileiro foi um período muito negativo. Então, assim o último respiro ele poderia ser melhor. O último respiro ele poderia ser melhor. Vamos lá.